Dona Graziella, é um prazer revê-la. Como vai, Dona Carlota? Muito bem, obrigada. Que bom. Entra na igreja e guarda os nossos lugares enquanto eu falo com a Josefina. Mas por que sempre me manda ir na frente? Acha que eu sou sua empregada? Shhh, shhh, shhh. Você precisa de Jesus. Entra e guarda os lugares. Vai, vai, vai. É um prazer encontrar a senhora, Dona Graziella. Eu estava pensando em visitar a senhora na sua casa. Porque estou louca pra contar uma coisa. Só que o Demetrio pediu pra eu esperar. Não imagina do que se trata? Eu estou apaixonada pelo seu filho, Dona Graziella. O Demetrio é o amor da minha vida e eu esperei tantos anos por ele. A senhora não sabe como eu estou feliz. Ele não comentou nada? É claro que sim. Você não tem espelho na sua casa, querida? Tem. E por que não usa? Se olha nele, meu Deus. Você não percebe que não pode querer o amor do meu filho? Não. Eu não entendo por que está falando isso. Ah, pra você se tocar, querida. Por favor. Você é pra outro tipo de homem. Não para o Demetrio, que é tão lindo, tão jovem, tão viril. O meu filho é um partidaço. Mas você... Olha pra você. Olha pra você. Isso pro Demetrio não tem importância. Acho que tem sim. Qualquer homem se importa. Porque... Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que na sua idade... Tem que ficar mesmo desesperada pra conseguir o marido. Eu sei que eu sou um pouco mais velha que o seu filho, mas... Não, não, não. Um pouco não. Muito. Muito mais velha. Não, nem tanto. E olha... Eu sei, eu sei... Que talvez eu não seja tão bonita. Mas eu tenho muitas outras qualidades que eu posso oferecer pro Demetrio. Ai, vergonha, humilhação, constrangimento. Isso é tudo que você pode oferecer pra um homem, Josefina. Não, isso não é verdade. É. Olha, acaba com essa palhaçada. E para de perseguir o meu filho. Sai do caminho dele. Não tire a oportunidade de uma mulher bonita ficar com o meu bebê. Dizem que não existe mulher feia, é só saber se arrumar. Mas no seu caso... Eu acho que não tem maquiagem que possa ajudar. Tenha um lindo dia, queridinha.